E a guarda municipal, desarmada, prendeu um homem que tinha um mandado de prisão em aberto. Coloca no ar pra mim. Guardas municipais prenderam o José Carlos Galvão de Lima, trazido aqui para o centro de triagem. Havia um mandado de prisão contra ele, né, Balcate? Positivo. Nós estávamos lá no centro, quando o nosso assentador de monitoramento avistou alguns elementos, aparentemente fazendo uso de substância torpecente, lá na Dom Pedro I. Fizemos a abordagem dos mesmos lá, e alguns já tinham passagem pela polícia. Aí, constatado que o senhor José Carlos estava com o mandado em aberto aí. Aí trouxemos aqui para a delegacia, encaminhamos aí para o delegado para tomar as medidas cabíveis aí. O mandado contra ele tem o 55 e tem o 57, furto e roubo. Isso aí vai ser verificado, né, depois com o delegado Mozart, que está no plantão então, se ele fica nesses dois artigos aqui, não é mesmo? Positivo. O delegado vai ver o que ele vai fazer com o mesmo aí agora. Amigo, está constando o mandado de prisão contra você? Quer falar a respeito de alguma coisa? Você estava fumando crack lá na praça? Não. Olha, e essa praça, nada mais, nada menos que aquela que tem na Tiradentes, ali encostadinha no Colégio Marista. Só para você ver onde a coisa está tomada, imagina lá nas quebradas, né? E aí a guarda entrar desarmada, não dá para aceitar. E aí a guarda entrar, não dá para aceitar. E aí a guarda entrar, não dá para aceitar. E aí a guarda entrar, não dá para aceitar. Obrigado.